Comprei minha persiana e quando chegou, me arrependi do lado da cordinha. Dá pra trocar o lado? Oi pessoal, eu sou a Débora, responsável pelo pós-venda aqui na Fácil Persiana. Hoje eu vou responder algumas perguntinhas pra vocês. Uma delas é se eu recebo diariamente no nosso atendimento, se é possível trocar, mudar, na verdade, o recolhimento da persiana. Principalmente da persiana rolô. Em vez dela descer pela parte de trás da persiana, descer pela parte da frente. Não, não é possível trocar o recolhimento dela. Mas se você ainda está dentro do seu tempo de garantia, entre em contato com a gente no nosso atendimento, que nós vamos te dar todo o suporte necessário. E não se esqueça, então, de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos lá, então, que eu vou responder agora uma das perguntas mais recebidas no nosso atendimento. Se é possível realizar a troca do lado da cordinha? Sim, é possível. Porém, somente de dois modelos que nós temos no nosso site. Que é o modelo rolô simples, sem o bandô, e o modelo romana. Nós recomendamos que você tenha muito cuidado onde realizar a troca e também assista o nosso vídeo aqui no card. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no nosso atendimento. Nós vamos te dar todo o suporte necessário. Bom, pessoal, esse foi mais um papo de janela. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos nossos comentários. Não esquece de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau.